Tu tá maluco? Respeita o moço, patente alta da aula é bigode grosso Tu tá maluco? Respeita o moço, patente alta da aula é bigode grosso Na festa não vai ter cerveja, mas pra nós fica sussu Vai ter muito whisky, 10 piz de Red Bull Liberado pras meninas, pro negócio fica bom Vai ter muita marula e muito xandom O churrasco é liberado, vai tá uma delícia 300 quilos de carne e o dobro de linguiça Vai ter muita picanha, pra quem quiser Mas a língua só toscana, é só pra nós mulher Vai geral fica louco, como de costume E a equipe de som vai tá no último volume Ai caramba, eu não tô falando absurdo Não pode entrar mulher feia e nem homem barrigudo O insúnico barrigudo, eu vou falar desses chões É o DJ, o Frank e o aniversariante Vai ser dois dias de festa, só fica quem aguenta É festinha de adulto e criança não entra Vai ter uma piscina bolada, pra nós ficar numa boa Vai ter vários patrão e as mina vai ser patroa É a melhor festa do ano, aqui não tem altário A nossa festa é festa de milionário Vai tá tudo liberado, vai tá tudo liberado A nossa festa é festa de milionário Tu tá maluco? Respeita o moço Patente alta da aula é bigode grosso Tu tá maluco? Respeita o moço Patente alta da aula é bigode grosso Tu tá maluco? Respeita o moço Batente alta da aula é bigode grosso Tu tá maluco? Respeita o moço, ó Batente alta da aula é bigode grosso Tu tá maluco? Tu tá maluco? Tu tá maluco?